Fugue se mete o pé Fugue se mete o pé Fugue se mete o pé Fá comigo porque tu quer Nós fugue se mete o pé Tu quer se mete o pé Tu quer se mete o pé Tu faz mais isso minha mulher Odeçada, arrechada Odeçada, loucura Odeçada, esconda Tem pra tu, tem pra mim Odeçada, arrechada Odeçada, loucura Odeçada, escondida Filha mulher, escondida Filha mulher, escondida Sai, 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 sai Por falar pra alguém, tu vai pra dar um burro Eu não te faço assim, eu não tenho que te ficar Eu sei que eu fiz isso, a baiana é brava né Nós, 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 tu quer se mete o pé Tu quer se mete o pé, tu quer se mete o pé Tá comigo porque tu quer Nós, tu quer se mete o pé, tu quer se mete o pé Tu vai dar isso né mulher Coimbe, 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 coimbe Coimbe, 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 coimbo Coimbe, 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 coimbe Vai vai mulher Você não vai descobrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí